Oi gente, tudo bem? Boa tarde, cheguei agora. Sexta-feira é um dia muito corrido. Cheguei agora, tô até arrumando o cabelo aqui. E eu tô na pontinha da cadeira, porque tem coisa aqui também. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vou arrumar o tripé, essa luz. Tá escuro? Boa noite, pessoal do Brasil. Tudo bem com vocês? Gente, vamos lá. Já vou começando. Leandro, desculpa. Tudo bem? Leandro Saito acabou de chegar. Ah, tô vendo. Será que é aqui? Ai, não dá pra ver pela foto. Eu conheço um Leandro Saito. Silvana, olá, minha aluna. Tudo bem com vocês? Bom, gente, sexta-feira é dia de mostrar alguns produtos. Produtos da farmácia. E eu estava aqui vendo esses produtos pensando, meu Deus, quando eu cheguei no Japão, eu não tinha nem ideia desses produtos. Claro que devem ser produtos que foram, né, mais novos do que 10 anos. Mas eu lembro de usar uns produtos, gente. E o negócio dá ruim. E depois eu vim saber que não era praquilo que eu estava pensando. Olha só. Então, hoje em dia, né, estamos em formações. E eu já recebi muita sugestão pro mês que vem. Meu calendário está em algum lugar dessa mesa. Tô com dois computadores aqui, tentando resgatar umas fotos. A gente já tem pra falar produtos da farmácia hoje. Nosso mês voou. Bom, itens úteis. Ah, pra quem tem alergia. Olá, Tatiane. Pra quem tem alergia ou crianças alérgicas, presta bem atenção na live de semana que vem, na quarta-feira, que eu achei um negócio bem legal. Bem legal mesmo pra quem tem esse tipo de alergia. Às vezes, crianças, você não fica o tempo todo de olho ali. Então, bem legal. Então, mesmo que vocês não assistam ao vivo, lembra de dar uma passadinha aqui no portal minha, quarta e sexta, porque tem sempre o live aqui de produtos. E dia 27 tem sorteio. Então, mais um motivo pra você aparecer aqui também na quarta-feira que vem, no dia 25, é pra participar do sorteio. Porque a gente junta uma caixinha, assim, e manda pra alguém que está com muita sorte nesse mês. São muitos produtos. Não só vários produtos de hoje, mas também de outros dias. E quem perdeu o chá... Bom, boa. A live do chá. Quase 200 pessoas aqui ao vivo. O chá que ajuda a emagrecer. A emagrecer não. E queimar gordura, né? Então, é isso. Então, vamos falar do assunto de hoje. Vamos começar pelo sovaco. Eu já mostrei um produto. É da mesma linha. Quem acompanha aqui sempre vai, talvez, vai lembrar. E esse produto, na verdade, eu uso... Não é esse daqui. Esse aqui eu nem sabia que existia. Mas eu uso o que eu mostrei aqui. Eu não uso sempre. Não, né? Tipo, todos os dias. É só quando você está com uma blusinha. Não deveria ser, né? Você deveria usar com uma certa... Como é que é o nome? É... A certa consistência. Mas a gente, né? No dia a dia... Aí quando eu coloco uma blusinha mais regata, assim. Alguma coisa que vai, né? Aparecer. Aí eu dou uma esfregada. Porque ele é tipo um esfoliante. E eu acho que ele ajuda bastante. Só que dói. Eu acho que é uma região sensível. Então, você tem que ficar esfregando e começa a doer. Mas fica mais clarinho do que aqui é um negócio preto, né? Então, esse aqui é um sabonete. Mas é da mesma marca. Shiro Akihime. É tipo a princesa do suvaco branco. Olha que nome bonita. Shiro Akihime. Então, ele tira Yogore. Ele tira sujeira do seu suvaco. Subaco, suvaco. E o Kurozumi, que são os pontinhos pretos, né? Tipo, um pretinho daqui. Olha como é que fica o suvaco. Será que é verdade? Alguém já usou? Porque eu já vi algumas coisas aí pela internet. Alguém falando de um sabonete que era pra usar nessa região. E não sei. Eu não sei se era esse. Até porque não estava mostrando a embalagem. Estava mostrando só o sabonete. É... Kini Naro Nioi Mokea. Então, Kini Naro Nioi Ushirin também. Ele ajuda a matar as bactérias do seu suvaco. Porque as bactérias é que causam o mau cheiro. Suor, por si só, ele não tem cheiro. O que dá o cheirinho é a proliferação das bactérias aqui. Então, tá aqui. Você vai pra essas coisas. Ele é... Tá vendo como é que ele é aqui? Ele é meio guizá-guizá. Eu vou abrir porque a gente é muito curiosa. A gente tem que abrir e tem que sentir o cheiro. Tem que mostrar pra vocês direitos. Tipo, ó gente, o negócio tem cheirinho gostoso. Não tem cheirinho de nada. Eu vou abrir. Gente, mas vai no sorteio, tá? Mas não vai usado. Ah, tem cheirinho bom. Bem de leve. Deixa eu ver. Ah, tem cheirinho de onsen. Não sei se alguém vai ligar. Mas tem cheirinho de onsen. Tem cheirinho de banho. Mas não é um banho, né? Do Brasil. É um banho do Japão. Banho do Japão é o cheiro. Não é tão forte igual os produtos do Brasil. Mas é bem cheirosinho. Então, ele é um sabão em pedra. Vamos lá ver como é que ele funciona. Ó, aqui tem a, né? Número 1, 2, 3, 4. O processo, né? Tá aqui os pretinhos aqui. O pretinho é a camada da pele. E aí, então, você vai esfregando o sabonete. Essas bolinhas aqui estão escritas Nioi. Nioi que é o cheiro. Então, você passa o Seiken. Seiken é o nome do sabonete em japonês. Seiken. E aí, então, ele vai fazer aquela espuma, 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 espuma. E vai tirando, vai limpando o poro, tirando a sujeira. E o Nioi. Nioi é o cheiro. E ele ainda deixa a sua pele hidratada. Então, é isso que ele disse aqui. Deixa eu ver se tem alguma informação. Como que é pra usar? De 3 a 5 minutos fazer... Ah, de... Segundos. De 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos fazer massagem. Né? Shinagara. Com água quentinha, água morninha. Então, você... 1, 2, 3, 4, 5. Água quentinha. 1, 2, 3, 4, 5. Água quentinha. Ok? Ele tem... É... Como é que é o nome? Aquele negócio. Bicarbonato de sódio na composição dele. E é isso, gente. Diz que... É só pro sovaco, tá, gente? Né? Pra usar em outras partes. Não. Porque às vezes fala, né? Ah, pode usar na virilha e tal. Esse aqui ele não diz. É... Né? Não diz que pode, não. Kini Naro Nioi, tá bom. Hada Nokeia, tá bom. Uhum. É isso aí, gente. Não tem muita informação aqui, não. Não fala também se é, tipo, 3 vezes por semana. Então, quando não tá escrito, a gente pode utilizar todos os dias. Ok? Então, aqui. Ah, é, Mico. Ah, foi a live de... Quarta-feira passada. Foi a live agora. Você coloca lá em cima na busca, Nihongando chá, ou então Nihongando gordura. Deve aparecer a live. Qualquer assunto, vocês imaginarem, a gente já faz nossa live aqui no Portal Mia mais de um ano. Então, tem muito assunto. Nihongando verruga, Nihongando ruga, Nihongando queimadura, Nihongando alguma coisa. Vai aparecer os produtos aí, lives de produtos aqui. Então, esse aqui é o sabonete que, né? Lava o sovaco e deixa ele limpinho. Limpinho também, né? Mas, é... Sem aquele pretinho. Então, aqui. Kanji pra você dar uma olhada no... Quando você for ver na farmácia, de repente tem de outra marca. É esse kanji de preto, né? Kurozumi. Ok? Yeah! Vamos pro próximo assunto, que são cílios. Vocês viram aqui, gente? A minha... Esse aqui é colocado, né? Mas quem quer, né? Na verdade, esse aqui deveria ser o legal mesmo. É você trabalhar os seus cílios pra que eles cresçam fortes, pra que eles cresçam saudáveis, pra que eles... Né? Sejam, né? Grossinhos. Então, tem esse produto aqui da L'Oreal. Eu nunca tinha parado pra ver esse tipo de produto pra cílios. O marido sempre fala, Ah, porque você fica colocando esses negócios, né? Hidrata bem, que aí vai crescer, vai ter mais. Mas a gente vai na praticidade, né? Então, esse daqui, olha só. Nagaku. Nagaku. Pra ele ficar mais... Mais longo também. E esse aqui só que tem um detalhe, ó. O Tameji Saizu. Porque ele não foi caro, gente. Eu não lembro o valor. Mas foi assim, tipo, só isso? Tipo, 300 ienes. Falei, nossa, mas que barato. L'Oreal Paris aqui, 300 ienes. Era uma coisa bem barata. Aí que eu fui ver o porquê. É Tameji Saizu. Ele é menor do que... Tipo, amostra. Amostra pra você experimentar. Então, provavelmente, se você for ver na farmácia, deve ser o grandão. Então, não deve ser exatamente essa embalagem. Mas existe. Você dá uma olhada nisso aqui. É porque, às vezes, a gente fica na dúvida. Será que isso aqui é uma cola pra poder colocar os cílios postiços? Então, assim, às vezes a gente não sabe, né? E esse daqui não. Esse aqui é pra você tratar os seus cílios pra que ele cresça o forte, saudáveis. Tsuyoku. Forte também. Aí tem aqui tudo que tem, né? Aminosan. Tem os... Ah, tem hiaruron. Ácido hialurônico. Ambulância passando. Bom, gente. Eu vou abrir. Porque, como eu falei. Vamos ver como é que é o produto. E como é que passa também. Eu não sei. É... Deixa eu abrir primeiro aqui. Ah, é fácil de abrir aqui atrás. Hiaruron. Hiaruron. Então, gente. Ó, não esqueça que a próxima live vai concorrer ao sorteio. E quem receber isso aqui depois me fala se é bom. O que é isso aqui? Ah, é um serum pro seu eyelash, né? Então, vamos lá ver como é que é. Ah, olha só. Eu achei que fosse tipo um rímel, mas não é não, ó. É uma esponjinha aqui. Cheira de cola. Tipo, parece cola. Cheira de cola. Quem não sabe vai achar que é cola. Mas, ó. Você passa nos cílios. Não sei qual a posição, gente. Será que ele fala aqui? É de assim. Você passa assim. Põe. Põe pra tirar foto, Inês. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Do jeito que eu sou estabanada. O negócio cai aqui. Então, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto vocês vão dando o print aí da embalagem. Eu vou dar uma olhada aqui. A sabana no que é. Então, é pra usar de manhã e à noite. Quando você acordar e depois na hora de dormir, você passa nos seus cílios. Tem que estar limpinho, né? Depois de você lavar, né? Tirar a maquiagem toda, você pode passar ele pra dormir. De manhã também você passa. Não, 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 não. Desde a parte bem da... De quando nasce, da raiz, até a parte daqui, né? Mais da pontinha. Hum, não, 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 não. Ok. É isso. Não tem nenhuma outra informação. Então, a sabana. A sabana. De manhã e à noite. Pra você ter os seus cílios fotos saudáveis. Parece que o dos cílios tem também o ciclo dele. De quando ele nasce, ele fica longo. E depois ele cai, tá bom? Pode passar máscara depois. Ele não diz nada. Eu acredito que sim. Porque não diz nada. Vem só falando sobre os... O que que tem, né? Tipo, ácido hialurônico. Tem um monte de coisa aqui. Mas não diz nada. Né? Dzentai nurimans. Só fala que é pra você passar. Eu acho que você esperando secar, depois você pode passar sim. Não fala nada. Só fala que tem que estar limpinho na hora de você colocar. Ok? Vou colocar aqui de volta. Daqui a pouco eu já vou fazer a caixa que vai pra pessoa sortuda. Então tá aqui. Esse aqui, só lembrando, né? Tá meio de saída. Então se você for ver, talvez seja o tamanho normal. Ok? Isso aqui. Vamos falar agora do... Ah, disso aqui, ó. Eu já falei dessa marca? Não sei se eu já falei dessa marca. Esse aqui também é Otamete, olha. Otamete. É só pra você experimentar. E eu já falei de verruga. Já falei de aquele milion. Milion, que chama milion. E é também... Tava na mesma prateleira que eu falei desse aí na farmácia. Só que esse daqui não é pra você tirar a verruga. Não é pra você fazer nada com a verruga. É pra você tampar. Sabe quando você... Hum, preciso sair hoje. Tem um evento. Tem alguma coisa. Tem alguma espinha enorme na sua pele. Ou tem uma verruginha. Aqui eu tô... Tá começando a crescer. Esse aqui. Tá legal, não? E eu já tô de olho, né? Mas assim, não é uma coisa que me incomoda ainda. Mas... Né? Se quiser esconder. Esse aqui. Ximi. Ximi significa essas manchas de pele. Né? Esse ximi. E esse aqui é pra você tampar. Olha só como é que fica antes e depois. Tá vendo que tem uma verruga... Não é ruga não. Uma espinha aqui. Enorme. E aí você põe o adesivo em cima. E ele vai tampar. Só que aí depois que você tampar o negócio, você vai passar a maquiagem. Tá? Então isso aqui é pra você usar. E depois você passa a sua maquiagem por cima. Oi, Fábio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Que que é isso? Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. Vamos dar uma olhada. Eles... As coisas de japonês. Eles fizeram, tipo... Pra fazer mais kawaii, eles fizeram igual o moiô do gato, sabe? As manchinhas de gato. Vou explicar melhor. Gente, como é que é isso aqui? Olha como é. Aqui eu sei que tem um tempo. Eu quero abrir sem estragar. Ah, consegui. Vou mostrar. Ah, igual... Tipo, moiô de gato. Eles fizeram... Pra deixar kawaii, eles fizeram... Que que é isso, gente? É igual o de gato. Então, o que que você faz com isso? Você abre aqui. Tem seis? São seis? São seis? É. Só contar aqui que você vê que são seis. São seis adesivos. Deixa eu só ver. Esse negócio aqui sempre... Não dá certo. Deixa eu abrir direitinho pra depois colocar direito. E aí, então, você pega aonde você quer, tipo, o que que você precisa daqui e você põe na sua pele. Mas e essa parte preta aqui, gente? Tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Você tira essa parte preta. Ah, tá. Me coloca na pele. Pera aí. Vamos explicar melhor. Essa parte aqui. Tá vendo? Transparente. Você pega ela... Mas por que fazer em formato de gato? Não sei dizer, gente. Pera aí que eu não tô conseguindo. Vamos ver por aqui que é mais fácil. Porque o negócio é bem pequenininho. Vamos começar. O número um tá aqui. Então, você tem ali o... Né? O negócio de gato. E aí, você tira. Vê a superfície de onde que você quer. Kakushita e Tokoro. Você coloca bem no meio de onde você quer. Então, aqui você põe... Depende do tamanho. Você viu esse pedacinho aqui. É bem pequenininho. Então, assim. Seria por uma parte pequenininha que você quer tampar. Aí, depois... Você... Tirando ele... Tirando essa película aqui... Essa aqui é a película, na verdade. Esse negócio tá aqui. Mas é bem fininho. Eu não consigo nem tirar com a mão. Tinha que ter colocado mesmo na parte do corpo. É bem... É uma pelezinha bem fininha. Aí, você tira. Vai ficar só o... O negocinho ali. Agora, eu entendi por que que é o negócio do gato. Porque senão, não dá nem pra você ver a película. E aí, por cima, você passa a maquiagem. É pra você esconder. É... E depois, você faz o quê? Na hora de tirar? Hum... É. Exponde, né? É... Na hora de você tirar, é só você tirar com... Com sabão pra rosto. Né? Agora eu tô aqui. Você não precisa arrancar com a mão, não. Você passa o sabonete com uma esponjinha e ele sai. Ok? Ou então, você usa demaquilante também. Ele disse que sai. Com a unha, não fazer. Não faz com a unha. Não tenta arrancar com a unha. Então, é assim. Olha, aqui tá coloridinho. Fica mais fácil de ver. Se tá com um negócio ali que você quer tampar. Põe o gato ali em cima. Na barriguinha do gato, né? A barriguinha do gato é onde que fica o negócio. Tá bem a barriguinha aqui, ó. Eu arranquei só a cabeça do gato. Aqui. Acho que eu vou conseguir mostrar. É muito fino. Uh! Deixa eu tirar o gato inteiro. Ixi. Mas acho que... Ah! Bom, dá pra mostrar que é bem fininho. Parece uma linha de contato. Porque ele é... Ele é... Redondinho também. Olha, gente. É assim. Bem fininho. Aí você põe aonde você quer esconder. Não esconder essa... Essa pinta. Mas eu já enruguei o negócio inteirinho. Mas você põe aqui assim, né? E depois você passa a maquiagem por cima. E ele não... Como é que fala? Como você pode colocar em espinha também. Em cima de espinha. Ele não vai judiar da sua pele. Da sua espinha. Ele é... E essa aqui. Na sua pele. E aí depois você pode passar a maquiagem. Porque não é legal você passar a maquiagem em cima de espinhas. Então esse aqui é pra você esconder. Não é pra tratar. É pra esconder pontualmente ali. Você precisa fazer alguma coisa. E não quer que aquele negócio fique... Né? Lá. Ok? Falta só mais um pra mostrar. Aqui é o Hyaruronsan. Esse aqui eu nem olhei ainda direito. Mas ele é água. O que ele tem? Ele é uma aguinha. Com ácido hialurônico. Mais um dos dois outros componentes. Custa com Hyakuen. E ele fala que é pra você colocar no seu estojinho de maquiagem. Isso daqui é pra você recolocar na sua pele. Depois que você lavar a pele. Você passa... Né? O que é Jesus? E é curímo, né? Hum... Passa isso daqui. E depois passa, né? O seu creme normal. Igual que eu mostrei um que era de colágeno. Eu mostrei um de colágeno no sábado passado. E esse aqui é de ácido hialurônico. Esse aqui foi 500 ienes. Então, assim... Não é... Não é dos mais caros. Porque esses produtos geralmente... Tem cheiro de... Megusuri. De... Coisa de pingar no olho. Não é, tá gente? Pra pingar no olho. Lavou o rosto. Passou o... Queixou sui. Que é aquela loção. Você pode passar isso aqui por cima. E depois... Isso aqui é o ácido hialurônico. Tem lá as funções. Você vai buscar na internet. Ácido hialurônico pra pele. Tem vários benefícios. E depois você pode passar o seu creme que você costuma passar. E é isso, gente. Nada mais. É bem um serunzinho de ácido hialurônico. Inclusive, acho que fazem aplicação com a agulha, né? De ácido hialurônico. Então, ao invés de ir pra agulha... E acho que a agulhada... Cada agulhada é tipo 70 mil. Você vai... Na fama. Você vai correr o coi. Esse potinho aqui. Que é um ácido hialurônico. Ok, gente. É isso. São os quatro produtos de hoje. Sexta-feira tem... Sexta-feira não. Quarta, né? Hoje é sexta. Quarta-feira que vem tem mais alguns itens úteis. Já comentei um pouquinho. E a última semana do Nihongando deste ano. Então, quem quer aprender japonês? Quem quer aprender... Como não estudar japonês? Saber um pouquinho dessa maratona aí dos 10... Deitai, deitai. Nada de tirar dói. Dos 10 anos de Japão. Entra lá no link. Se inscreva na semana do Nihongando. E é isso. A gente se vê agora no Instagram. Se vocês me seguem por lá. A gente se vê daqui a pouco. Tá bom? Matané. Bom final de semana pra vocês. Bye, bye.